Olha só pessoal a quantidade de produtos que você pode encontrar aqui na loja Giebert. São produtos com até 50% de desconto e o mais legal é que você pode estar parcelando as suas compras em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Bom, para você que nunca comprou aqui na loja, pode comprar sem medo, é uma loja 100% confiável. Então se você gostou dessa promoção, não perca tempo, eu vou estar deixando os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Wislam Tube. E nesse vídeo pessoal, eu venho mostrar para vocês como transformar o teclado do seu Android em um teclado RGB, assim como você está vendo aqui na tela. Bom, com certeza você já deve ter visto um teclado RGB, aqueles teclados de computador que ficam mudando de cor. Você também pode ter esse teclado aí no seu Android e já já eu vou mostrar para vocês como, tá? Bom, mas antes eu já peço que você já deixe o seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo. A dica de hoje está show de bola, então já vale a pena, né? Você já deixar o seu gostei aqui abaixo do vídeo. E se você é novo aqui no nosso canal, é claro que eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso aí. Bom, sem perda de tempo, eu já quero estar mostrando esse teclado sensacional para vocês. É esse aqui, ó, que você está vendo aqui na tela. É o Chroma Teclado Camaleão. Por que Camaleão, gente? Porque ele fica mudando de cor RGB, beleza? Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. E ele pesa apenas, gente, ó. 28 MB, tem uma avaliação muito boa aqui na Google Play. Já tem mais de 69 mil avaliações aqui. E a quantidade de downloads é mais de mil, né? Se eu não me engano, aqui, tá? Uma avaliação de 4,4. Bom, é só abrir o teclado aí no seu celular. É muito simples para ativar ele aí, tá? É isso que você vai ver agora. Então, aqui, gente, ó, ele vai pedir para você habilitar, né? Para você habilitar o teclado. Aqui você vai escolher, ó. Vai escolher o teclado. Vai clicar aqui em português. E vai clicar na setinha novamente. Aqui você vai dar algumas permissões, tá? Duas permissões aqui, ó. E logo depois, você já pode clicar nesse Vzinho aqui embaixo. Pronto, o teclado já foi ativado aqui no meu celular. É só clicar nesse Xzinho aqui. E olha só, estamos aqui na opção de temas. Gente, ele está agora no tema clássico. Assim, quando você ativar o teclado, ele vai ficar no tema clássico. Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Ele vai mudar de cor de acordo com o aplicativo aí que você esteja usando, tá? Eu vou abrir aqui, gente, ó, um aplicativo como o Google Play. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar verde, tá? Tá vendo, ó, que o teclado ficou verde. Ele vai ficar de acordo com o aplicativo. Deixa eu abrir aqui outro aplicativo. É o YouTube. Então, ele vai ficar branco, tá? Ele vai ficar de acordo aí com o aplicativo que você esteja usando. Mas, eu quero mostrar como ativar o teclado RGB, né? Que é o mais top pra falar a verdade. Então, é só voltar aqui na mesma tela e olha só. Você clica aqui, ó, nessa opção de cores aqui. E aí, já vai abrir o tema aqui pra você, ó, RGB TM. Então, você clica aqui nessas letras coloridas aqui pra ativar o teclado. E logo depois, clica em instalar. Pronto, já foi instalado aqui o teclado RGB. Cara, esse teclado é muito top. Deixa eu abrir aqui, gente, ó, o meu bloco de notas pra eu mostrar pra vocês. Pronto. O teclado já tá ativado aqui. E olha só que ele tá mudando de cor, né? O mais legal também é que tem como você adicionar alguns atalhos clicando aqui no botão de mais, ó. Você clica no botão de mais e logo depois você vai aqui nos três pontinhos pra você personalizar aí os atalhos. Pra ficar mais fácil pra você usar o seu teclado. Olha só a quantidade aqui de atalhos. Eu costumo usar muito, né, a opção de cortar aqui, de copiar. E também o tradutor você pode utilizar aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui pro meu bloco de notas que saiu. Você pode personalizar tudo isso aqui no seu teclado clicando no botão de mais, tá? Então você vai adicionar aí os atalhos, ó. E logo depois de ficar branquinho aqui os atalhos selecionados, você clica no Vzinho aqui. E aí já vai aparecer aqui na parte de cima os seus atalhos, tá? Cara, muito top esse teclado, tá? Show de bola. Gostei muito. Espero também que você tenha gostado, beleza? Tem como também, gente, ó, você adicionar aqui no teclado os hermonges, ó. Você clica aqui e ele vai ficar aparecendo aqui também pra você usar, ó. Então, os hermonges estão aparecendo aqui, ó. No final é só clicar aí e você também tem a opção de utilizá-los aqui no seu teclado. Cara, muito top. E é esse o teclado. É essa a dica que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Gente, ajuda muito quando você compartilha um vídeo aqui do nosso canal. E se você é novo, se inscreva e ativa o sininho aí de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E aqui na descrição do vídeo, galera, eu vou estar deixando algumas promoções da loja Gearbest pra vocês. Pra quem não sabe, o nosso canal é afiliado da loja. Então, a gente tem acesso a promoções de até 50% de desconto. E pra você que nunca comprou na loja, que é isso. Não precisa ter medo porque a loja é 100% confiável. Aqui eu vou estar deixando link de celular, de fone de ouvido, de caixa de som. Tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.